Dois meses depois, eu estava fazendo o toque arremetido de MD-11 em Miami com um cara do FAA na minha cabeça atrás, assim. Você imagina, porra, por mais que a gente tenha experiência, você nunca tinha passado por essa experiência com o FAA, com essas coisas todas. Fala, pessoal do Farol de Pouso! Meus queridos iluminados, tudo bem? Félix aqui para abrir mais um podcast nessa segunda-feira. Hoje temos um P.O.B. alto, dadas as escalas de voo de todo mundo. O Caio está com a gente, o João Vitor também, e o Conrado que irá nos apresentar o nosso convidado. Somente após a gente mencionar, é claro, os nossos apoiadores, a Escola Realizar, a Escola de Aviação Civil, Loro, município de Torres, os nossos amigos da Realizar, e a Hangar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação. E é isso aí, Conrado! Segura! Fala aí, quem que é o nosso convidado? Fala aí, pessoal! Muito bem-vindos a mais um podcast. Antes de qualquer coisa aí, pedir para vocês deixarem o like de vocês ali, para quem está assistindo o YouTube. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, que ajuda a gente a continuar produzindo aí nosso super conteúdo. Hoje estamos aqui com figura, uma pessoa, muita gente boa da aviação aí, Sérgio Taborda, quem passou pela Varig, com certeza conhece ele, teve altas experiências lá e hoje voa nos Estados Unidos. E não só voa nos Estados Unidos, como voa a rainha, voa o 747. Então, já dando as boas-vindas aí para o Taborda. E é muito prazer receber você aqui no nosso podcast. Pô, já de cara, fala aí, como é que é voar essa máquina? Como é que é voar o 47? Bom dia, pessoal, bom dia a todos que estão escutando aí esse podcast maravilhoso, desse grupo sensacional, Conrado, Félix, João Vítor e Caio, entre outros. Bom, voar o 47 é o que eu poderia dizer de a melhor experiência que eu já poderia ter tido na aviação. É realmente um avião absurdo, uma performance excepcional. Eu voei bastante na minha carreira 737. Tenho por volta de umas 10 mil horas 737. É exatamente igual a um 7... Você voa um 747 exatamente da mesma maneira que você voa um 747, só que um pouco mais fácil. É, sim, um absurdo. Impressionante o que você consegue fazer com aquele avião, a versatilidade dele. E é realmente um sonho, como todo mundo fala, é um sonho, né? Eu tive o privilégio de voar na Varig no passado e eu me lembro da minha entrevista final. Eu, um garoto com 23 anos, um comandante daqueles antigões lá da Varig me perguntou, né? Ah, tinha uma pergunta assim, Ah, Transbrasil, você está meio que parado na Varig, não está tendo promoção e tal, e a Transbrasil está te chamando para ir para o 767 e tal, o que você faz, né? Eu me lembro de ter respondido... A gente não tinha internet, não tinha como se preparar, né? Naquela época, a nossa preparação eram os pais dos amigos, né? Que eram comandantes antigões e tal, e a gente... E eu me lembro, eu com 23 anos, a minha resposta foi, Não, comandante, tenho certeza que eu vou entrar na Varig voando elétrico e vou me aposentar voando 747, né? Eu me lembro que respondi isso. Infelizmente, não pôde ser lá, né? Mas acabei conseguindo chegar, que é realmente um sonho. É um sonho. Acho que todo mundo teria que ter essa oportunidade um dia. É isso. Eu acho que... Eu nasci em 87, né, Sérgio? Então, eu fui da... Cresci com a época do Variguinho, né? Então, a gente que cresceu nesse ambiente de ver o 747 voando, acho que todo mundo poderia assinar embaixo, né? E, pô... Eu imagino o quanto deve ter sido interessante para ti, na tua carreira, chegar e passar as diversas fases dentro da Varig, com certeza. Mas eu acho que a tua presença aqui hoje é muito relevante, porque hoje o Sérgio está à borda, né? Eu estou chamando ele de Sérgio porque quem já viu os outros episódios sabe que a gente estava com o outro que está à borda aqui, né? Então, mas eu queria focar mais na parte de voar o 747 e como que tu fez para ir para os Estados Unidos voar o 747? Bom, vamos lá. Eu tinha o Green Car, né? Então, eu sempre... Eu estava voando numa outra empresa depois da Varig aí no Brasil e eu sempre... Sempre escutava falar, né? Os Estados Unidos vai ter falta de piloto, vai ter falta de piloto. E a gente voou para cá a vida inteira, né? E eu gostava muito dos Estados Unidos e tal, e eu comecei a investir nisso. Então, eu tirei minha carteira e tal, até que eu... Depois eu vim para cá, vim para os Estados Unidos. E é uma história muito interessante, como eu... Sabe, eu não tive ninguém para me ajudar aqui, nada. Quer dizer, ninguém. Eu vou chegar ao ponto que eu quero chegar, mas assim, no começo eu, sabe, implorava às vezes alguém que estivesse no meio para tomar um café, alguma coisa e tal. E muita gente não dava, nem virava cara, não ajudava ou não podia, né? Não estou falando mal de ninguém. Eu, um belo dia, no LinkedIn, eu vi um comentário de uma pessoa, de um comandante falando... Eu não me lembro o que ele comentava, né? Mas o título dele embaixo estava comandante de MD-11. E eu tinha voado bastante. Eu tinha muita experiência de MD-11, da Varig, né? E eu não sabia o que fazer, né? Eu falei, pô, nunca nem no Facebook eu pedia, sabe, pedia para alguém me adicionar que eu não conhecesse, que eu não conhecesse e tal. E aquilo me incomodava, eu subia a escada da casa que eu morava, não sabia o que fazer. Eu falei, ah, quer saber? Vou adicionar ele. Vou adicionar esse comandante, né? Aí adicionei ele, ele prontamente, sei lá, 20 minutos, ele aceitou. Aí piorou, né? Eu fiquei mais nervoso. Eu falei, o que eu faço agora, né? Aí eu botei a minha... Não, aí eu mandei uma mensagem para ele. Ah, Félix, o nome dele era Félix também. Félix, obrigado por me adicionar e tal, né? Foi o meu prazer e tal. Aí botei, assim, terminei, né? Ficou super envergonhado, não sabia o que botar. Mas foi, a sua empresa está contratando, né? Aí ele me respondeu, tá, minha empresa está contratando... Oi, Certo, tudo bem? Que isso, é um prazer. Sim, minha empresa está contratando, sim, para o MD11, porque a empresa tinha MD11 747, né? Você tem interesse? Eu falei, porra, caraca, não é possível o que esteja acontecendo na minha vida, né? Eu não tinha nem pensado no 747, eu tinha pensado no MD11. Aí eu falei, eu tenho sim e tal. Ele falou, vou te mandar meu e-mail pessoal, você me manda o seu currículo. E esse cara é um cara bem novo, né? Pô, acabou virando um grande amigo meu. E eu mandei o meu currículo para ele na sexta-feira. Assim, no domingo, eu comentei com a minha esposa, né? Que eu já estava numa ansiedade, né? Eu falei, pô, esse cara não vai me procurar, né? Não sei, de repente fica melindrado, né? Não sei, você é muito mais velho, né? Com muito mais experiência. Não sei, isso passa tudo na sua cabeça, né? Era o meu primeiro emprego aqui, então você não sabe. Bom, na segunda-feira, por volta de... Isso foi uma sexta, né? No domingo eu comentei com a minha esposa e tal. Na segunda-feira, eu... Por volta de meio-dia, uma hora da tarde, toca o telefone e era o cara, o Félix. Esse cara que eu tinha acabado de conhecer. Ele falou, você acha que está em Miami? Eu falei, sim, estou. Estou em Miami. Ele falou, olha, eu estou almoçando com o piloto-chefe e o diretor de operações aqui. Eles querem te conhecer. Você pode encontrar a gente às três da tarde? Eu tremi, eu não sabia o que fazer, né? Eu não sabia o que fazer. Eu falei, pô, claro que eu posso e tal, não sei o que. Então tá, estou te mandando endereço, encontra a gente lá às três da tarde. Eu me lembro que eu subi a escada, descia, não sabia que roupa que eu vou botar, como é que eu vou fazer e não sei o que. Bom, moral da história, fui lá, tive uma conversa informal lá com eles, não posso dizer nem que tenha sido uma entrevista, foi uma conversa informal com o meu currículo. Saí de lá contratado com o crachá da empresa para voar MD-11. Você tá de brincadeira. É, ele me ofereceu emprego de copiloto, né? Ele falou, olha, eu não posso te contratar agora de comandante e tal. Eu tô vendo aqui, a empresa tava numa reestruturação, né? Ele falou, tô vendo aqui o teu currículo, eu me sinto até mal de oferecer. Eu falei, não, comandante, o que é isso? Eu tô aqui pra aprender e tal, não sei o que. E ele falou, pô, não vou querer ver você reclamando aqui na minha mesa e tal, brincando, numa conversa informal super bacana, né? E eu aceitei a proposta de emprego. Nisso comecei o meu, a gente tem aqui uma endocrination, né? Que é uma semana e tal, e logo em seguida o simulador. No simulador, eu já estava ajudando eles na instrução do simulador, né? E acabei saindo direto comandante de MD-11, que é uma coisa que é praticamente muito difícil, porque as pessoas têm que ter mais mil horas aqui nos Estados Unidos. Eu tinha nesse caso. E acabei saindo. E, assim, isso tudo foi muita novidade pra ele. Por quê? Porque é tudo completamente diferente. Apesar de ter seus pontos melhores, seus pontos piores, né? Em termos de coisa, mas tem muita coisa que a gente... Se eu falar um termozinho assim, você não sabe o que o cara tá falando e tal. Então foi tudo muito novidade pra mim. Eu enfrentei de cabeça erguida, fui, fui em tudo. Bom, moral da história. Eu, dois meses depois, estava fazendo toque arremetido de MD-11 em Miami com o cara do FAA na minha cabeça atrás, assim. Você imagina, porra, por mais que a gente tenha experiência, você nunca tinha passado por essa experiência com o FAA, com essas coisas todas. Então, tudo aconteceu muito rápido. E, realmente, eu dei muita sorte nesse aspecto de conseguir isso que eu consegui. Óbvio que eu tinha, não tô dizendo que eu era competente, não quero dizer que eu era competente, mas, assim, eu tinha todos os requisitos, porque aqui você tem que ter os requisitos, como em qualquer lugar, né? Você tem que ter 1.500 horas pra ser comandante, essas coisas todas. Então eu cumpria com todos aqueles requisitos, mas eu era, pra mim, aquilo era uma loucura, né? Que tava acontecendo uma loucura. Você imagina um cara do FAA sentado atrás da tua cabeça ali pra tu fazer toque arremetido pra Miami. Que, na verdade, o voo era pra ser um voo de rota, mas a empresa, com a necessidade do avião, pegou esse avião e botou o combustível pra eu fazer um pouso e uma decolagem, pra eu poder sair instrutor e checador, entendeu? E eu nem sabia o que tava fazendo. Quer dizer, no voo em si, sim. Mas é um voo completamente diferente, né? Pô, não tinha passado por isso nunca na minha vida. Vai passar direto com o FAA dentro dos Estados Unidos, no horário de pico em Miami. Sim. Loucura, né? Pô, uma situação completamente diferente, né? Do padrão, né? A gente não tá acostumado a fazer esse tipo de voo, ainda mais num ambiente completamente novo, espaço aéreo novo e regulamentações diferentes. O inspetor ali de papagaio e de pirata ali pronto pra encontrar os erros, né? Tu fica nervoso, não tem dúvida nenhuma, né? É verdade. É, não, eu não tinha outra opção, eu tinha que encarar, botei a faca na boca, levantava a cabeça, respirava fundo e ia com todo o nosso background, né? Tudo que a gente aprendeu. E graças a Deus sempre fui super, super deu tudo certo, fui super elogiado e o FAA, o pessoal do FAA, pô, muito bacana, né? Aquela coisa americana sem burocracia e bem legal a experiência. E aí, então assim, só porque tu fez esse contato no LinkedIn mesmo? Através exatamente disso que eu te falei, essa pessoa virou um grande amigo meu, ele é impressionante, assim, qualquer... Então, Taboada, porque na maior parte do mundo a gente vê ainda hoje, né? Requisito de recência, né? Doze meses, dezoito meses e tal. Eu lembro dessa época aí que a gente se falou, você tava nos Estados Unidos, morando aí, sem voar e tal, a gente trocou ideia e tal, e aí, quando eu vi você empregado, a gente não se falou mais sobre isso, mas me espantou, porque eu sabia que você tava um tempinho sem voar. Então, aí nos Estados Unidos, essa história de recência aí, ela não é um requisito mínimo? Como é que funciona isso aí? Não, não tem nada disso aqui. Aqui, eles não... O máximo que eles podem te perguntar é por que você ficou parado esse tempo todo, mas aquela coisa, basta você falar o que você tava fazendo e tal, eles não querem saber, né? Uma das coisas que eu admiro bastante aqui, nesse país, que tem defeitos como qualquer outro, né? É a valorização da experiência, meu amigo. Aqui, eles não querem saber se a tua experiência é um negócio que você vai levar pro resto da sua vida. Quando a gente vê a... Eu não diria isso nas empresas do Middle East e tal, mas a gente a vida inteira ali no Brasil, né, na parte da nossa vida que a gente tava lá, não sei se isso sempre me marcou muito, né, vendo os copilotos muito velhos, né, se lembra disso, dessas coisas na América, na United, na Delta, eles não tão ali porque eles nunca foram promovidos, eles tão ali porque eles querem tá ali, porque o salário é maravilhoso, ele voa na base que ele quer, ele faz a escala que ele quer, entendeu? Então, eles não vão, eles vão... Cara, tem gente de 58 anos entrando na América hoje, só pra você ter uma ideia. E entra na frente do garoto, não entra na frente, eu não digo que entra na frente do garoto porque entra junto, porque a empresa precisa dos dois, a empresa precisa daquela experiência e ela precisa do garoto pra tá lá na frente sendo o cara que tá sendo promovido pra fazer a substituição do experiente que tá sendo aposentado. Então, isso é um negócio, assim, maravilhoso desse país, né, cara? Mas o conceito de carreira também na América é um pouco diferente, né, do que a gente tá acostumado, né, Taboada? A carreira, ela tem uma progressão diferente, né, inclusive financeira, né, então já começa pela parte financeira, né, e depende muito, muito em função da base que você tá também, quer dizer, a promoção... Exatamente. A promoção é o principal, né, a promoção pra comando não é o principal, Existem vários outros fatores, né, aí que o cara entra pra ser piloto de avião, né, então ele vai direcionando a carreira dele aí em função de outros fatores, né? De uma maneira geral, ele direciona pro lifestyle dele. Então, eu conheço primeiros oficiais de 777 já com uma idade boa e que só vão sair comandante quando chegar o número dele no 777, ele quer isso, ele quer isso, ele vai ser isso. Eu conheci um... Quando eu tava fazendo o meu curso de 747, eu conheci um cara que tava... um comandante, né, mas que tava voando como F4 na América, ele tava... ele tava... ele tava tirando o type do 47 junto com a gente porque ele ia trabalhar pra essa escola do... 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 Porque tem muita escola aqui terceirizada, né, sei lá, tipo Panam, tipo essas coisas. Ele tava tirando o type dele também porque ele ia trabalhar como instrutor nessa escola, né, e ele... eu me lembro que a gente ficou com uma cafeteria da Boeing aqui em Miami, a gente ficou batendo um papo sobre bolsa de valores e tal, e depois de aviação. Bom, moral da história, ele era da Califórnia, ele tava em Dallas, ele tava na base Dallas, América, né, ele tava na base Dallas, ele tinha senioridade já pra ser comandante de 75767, é... quando tinha, hoje não tem mais esses aviões na América, né, e ele tinha essa senioridade e ele voava de copiloto de 737, porque ele tinha vários negócios... e só fazia reserva, então ele tinha vários negócios paralelos, ele era piloto de teste, ele trabalhava pra essa escola, então ele... ele fazia dois voos por mês. É a vida que ele quer essa, ele tava de copiloto 737, então não tem essa de... Ah, porque eu sou comandante, diz que eu sou... não, os caras não querem, eles querem o lifestyle, o que encaixe no lifestyle, né, é... Exatamente isso que você tava falando. E isso é muito bacana, porque o cara pode ficar, porque o salário é bom, né, então eles acabam que eles... eles fazem, direcionam a vida deles pra... pra essa parte, né, que é o correto, né, você procurar, tentar acompanhar os teus filhos, essas coisas todas, você imagina, o cara tá com um filho pequeno de copiloto de 777, com uma vida maravilhosa, vai botar ele no 37 com um filho pequeno e tal, ele, pô, ele tem a opção de continuar naquela vida e ir ganhando um pouco menos só, entendeu? Então, não é uma diferença... é uma diferença, mas não é uma diferença absurda, entendeu? É, eu acho que isso é um outro fator, né, a diferença salarial entre comandante e copiloto na América é muito diferente do Brasil também, né? Sim, sim. É, quer dizer, é muito menor nesse sentido, né, nesse caso, né, então... Até pela sua senilidade, pela antiguidade que você ganha todo ano e tal, então essas diferenças... acaba que fica atrativo você ficar de copiloto, né, muitas vezes. Sim, 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 com certeza. E outra coisa, aqui cada empresa tem o seu contrato, né, então são... são contratos completamente diferentes, são regulamentações completamente diferentes, por exemplo, lá nessa empresa que eu tô, no 47, eu tenho jornadas de 30 horas. Na América, por exemplo, você não faz nem 10, os caras... é completamente diferente, mas eu tenho jornada, a gente faz um voo que é Los Angeles, Wuhan, 15 horas de voo, fica 3 no solo, voa mais 10 pra dar 30 horas de jornada. E todo mundo faz aqui com o sorriso na boca e... É o acordo coletivo específico por empresa, né, diferente do Brasil. Por empresa, é, por empresa, é, por empresa. Cada empresa tem o seu, vamos dizer assim, sindicato de pilotos e que acerta quais são as condições trabalhistas ali individualmente, né, sem ser... Exatamente, é. Isso é através de um sindicato central, né, então cada empresa tem autonomia, junto com o grupo de pilotos, de decidir quais são os parâmetros de... Não legais, né, mas os parâmetros de trabalho que vão ser acordados, né, é isso mais ou menos, né? Isso, exatamente, exatamente, é. É, isso dá uma flexibilidade muito grande, né, pras empresas, tanto pras empresas como pros funcionários também, né? Com certeza, é, com certeza, é, vai do interesse dos dois juntos ali naquela coisa, né? Exato. E outra coisa que tem aqui, né, que eu te falo a verdade, eu acho que isso, eu nem me lembro de ler, mas acho que não tem, né? No Brasil, no Brasil a gente troca nossas folgas, né? Aqui não, aqui você, aqui é uma coisa que dá bastante dinheiro e ajuda, quer dizer, e é muito bom e as pessoas, quer dizer, faz quem quer, óbvio, mas é um negócio aprovado, FAA, né, é voar na folga, né, então o cara te chama pra voar na folga, ele te paga duzentos, trezentos por cento e... Bom, só pra você ter uma ideia, esse, 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 essa pessoa que eu conheci lá, que tava fazendo curso comigo, né, ele voou na América e tal, ele, ele me contou que tem um comandante, claro, obviamente um comandante de 77 super antigo, né, amigo dele, de outra empresa aérea, não era da América, acho que era da United, o cara pra fazer um voo na folga dele, era um voo, acho que de Houston pra Ásia, talvez Xangai, eu acho, não me lembro exatamente, bom, o voo era 48 horas de voo ali, tudo fora de casa, né, eles meio que, às vezes, consideram meio que isso aí, o cara ganhou só pra fazer esse voo na folga dele, vinte e cinco mil dólares, no dia de folga, só pra você ter uma ideia. Aí, Caio, já dava pra pagar o PP, hein? É. Você tava de brincadeira. Que isso, né, mano? É, o cara, claro, claro que aí, óbvio que tava incluído o preço da hora do cara, que era um super antigão, mais incluído, e tem outras coisas que a empresa é obrigada a depositar também na conta, porque ele tava me explicando lá, são coisas assim, mas é um absurdo, só pra você ter uma ideia, né, só pra você ter uma ideia. Outro dia eu tava conversando com um amigo meu também aqui, um comandante brasileiro, do Mabed, hoje também, e ele, ele, agora, nessa loucura que tá aqui nos Estados Unidos, que os voos tão parando por causa de falta de piloto e tal, ele fez um voo de vinte e cinco horas, vinte e cinco horas que eu digo fora de casa, ele saiu de, eu não me lembro se foi Miami ou Fort Lauderdale, ele foi a, ele foi pernoitar em Salt Lake City e voltou, pernoitou em Salt Lake e voltou, quer dizer, ele saiu à noite e voltou vinte e cinco horas depois, à noite, pro mesmo destino, deu oito mil pra fazer esse voo, na folga dele, entendeu? Então é uma coisa normal aqui, eu não me lembro, acho que no Brasil a gente não podia fazer isso, né, no Vanaf, tinha que ter as folgas, acho que você podia até trocar, né, mas teria que ter as oito folgas naquela manhã. Hoje você tem que ter as folgas regulamentares, tem que ter o mínimo de folgas. Pois é, não, aqui não tem isso, não existe isso. Não pode estar no mês abaixo do mínimo, né? Sim, sim, sim. É, tem o mínimo de folgas regulamentares, né, se você voasse fora da tua folga, se você voasse na tua folga, o pessoal via como minhocagem, né, tinha isso aí no Brasil. Era um conceito diferente, obviamente não tinha esse mesmo benefício, né, que você tá falando, o benefício financeiro de você voar na folga, né? Sim, sim, não, porque você tinha que trocar a folga, que eu me lembro, né, porque você tinha que ter aquelas folgas obrigatórias aqui, você não tem que ter as folgas obrigatórias, entendeu? Quer dizer, você tem por contrato, mas você pode voar nela. O que eu encaro, assim, é que algumas, as empresas dos Estados Unidos, elas têm um modelo que permite você ter um pouco mais de autonomia no que quer fazer, né? Sim, sim, sim. E não apenas no Brasil, mas como em outros lugares do mundo, às vezes as empresas, elas não dão tantas opções pra você, por exemplo, escolher os voos que você quer, ou você pedir as preferências que você quer e ganhar, né, ser atribuído àquilo. Tem, né, tem... E a gente sabe que várias empresas usam modelos diferentes, né? Tem umas que vão te oferecer um contrato que seja pra você fazer o commuting, né, que é você sair, voar só um período de dias e os outros dias você fica de folga. Mas o que eu vejo é que nos Estados Unidos eles dão bastante opção pra você ajustar, conforme você falou mesmo, né, Sérgio? Ajustar o seu lifestyle. Então você vai pegar os voos que você quer, ou vai tentar distribuir o voo que você não quer, tem uns sistemas, assim, de você entregar o voo, oferecer pra alguém... Sim, se você quiser você não voa o mês inteiro. Você vai saindo deles e não voa nada. E você ganha... É bom, no Brasil também era assim, né, você tem... Aqui você tem a garantia, né, depende da empresa. Umas empresas pagam 65 horas, outras 75, outras 82, depende da empresa, né? Aí depende do contrato. Mas no Brasil não tem como entregar o voo, entende? Sim, sim, sim. A da Vale provavelmente não era, mas, por exemplo, até quando eu tava no Brasil, e até hoje eu não sei de nenhuma empresa que ofereça você ter essa flexibilidade, porque eu acho que isso tem a ver com a legislação brasileira, então eles fazem um negócio que é mais assim, né, o que você tem, o que você tem e a gente te dá porque tem que ser... porque é bem regulado, né? Então, por alguma questão ou outra, pode ser um estilo de proteção trabalhista que as empresas operam, né? Com certeza, é isso aí. É, não, acho que acho, sei lá, chato de falar isso, mas acho que as empresas lá no Brasil tinham que dar uma boa evoluída nisso aí, porque isso é muito bom pra todo mundo, entendeu? Porque senão você acaba ficando preso. A própria regulamentação, né? Eu acho que é um caminho, assim. Exatamente, é. ocorrido de você visualizar outras oportunidades de trabalhar, né, aquela modalidade, né? Claro, claro. No Brasil as empresas ficam muito amarradas pela legislação, né? É, então... Essa, acho que foi o Conrado que comentou, né, negócio de voar da folga e tal, ah, isso aqui é minhocais e tal, não sei o que. Por que aqui não tem isso? Porque essa solicitação pros voos abertos ali, que ocorre isso, ela é feita por senioridade também, entendeu? E não significa que o Conrado, o mais antigo, vai querer. Tem gente que não quer. É o aniversário da filha dele, ah, não quero, não posso, não vou. Tem gente que não voa na folga de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem gente que chega na folga lá, a empresa pede mais um dia, o cara fala, não vou, quero ir pra casa, mas não, 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 e não, e vai pra casa, acabou, vai pra casa, não tem jeito. Eu imagino, assim, que é interessante você respeitar a opinião de cada um, mas você ter a oportunidade de escolher se você quer ou não, né? Claro. Porque a gente tá aqui, por exemplo, agora a minha esposa vai viajar pro Brasil um pouco antes, e se eu voltar alguns dias de folga, vamos dizer, eu poderia voar na folga aqueles dias, né, e ganhar um dinheiro a mais, e depois entregar os outros voos após uma período de férias, né, por exemplo, se fosse possível. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Sim. Mas, assim, o que que tu, que o Conrado falou, né, da tua visão, assim, de tu ter entrado aí, pra voar nos Estados Unidos, e hoje em dia, como é que tu vê isso, a possibilidade de mais e mais pessoas estarem indo? Porque a gente vê um movimento bem grande de pessoas aplicando pros processos de green card e tudo mais. Como é que você vê esse processo de migração de novos pilotos aí? Ah, eu acho que não poderia estar numa época melhor, né? Você, tem muita gente que eu conheço e que a gente escuta falar, que tá conseguindo, que aplicou há um ano atrás, um ano e pouco atrás, e se você tem vontade de vir voar aqui, acho que tá, é a hora, entendeu? Não pode, não pode perder tempo. Apesar de que a gente, a vida, ela vai, você vê, até pouco tempo atrás, até um ano atrás, eu falava, putz, aquele pessoal que aplicou com a pandemia agora, perderam dinheiro, e não vão conseguir de jeito nenhum, estão todos aqui agora, entendeu? Então, eu quando comecei meu curso de piloto, a Varg não contratava há 10 anos, né? Não tinha, não tinha. E a gente, eu acabei entrando e tal, é isso, mas eu acho que pro cara que quer vir pra cá, é a hora, é a hora, tem que fazer isso amanhã, segunda-feira, começar amanhã. E uma coisa bastante interessante que eu tava, né, quando vocês me convidaram, eu fiquei pensando também nos temas aí que a gente podia bater um papo, e eu sei que isso é uma coisa que interessa a todo mundo, né? Outro dia eu escutei alguém falando 99,9% dos pilotos brasileiros queriam estar voando na América, ir pra América, ir embora, estão insatisfeitos e tal. Pra garotada, pra pessoal mais novo, né, e tal, as regionais aqui, elas, 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 sponsor, elas têm sponsor pras pessoas, e aí o cara fala assim, ah, pô, regional não paga nada, a hora de voo é 50 dólares, 40 dólares, mas aquilo ali é mentira, você vive muito bem, você ganha muito, porque, porque se você, ah, vamos lá, regional, 40 dólares, 6 vezes 4, 2 mil, ah, vou ganhar 2.400 dólares por mês, não é isso, só de diário já vai ganhar mais mil, e mais as horas que você vai voar acima de 65, os deles, vai viver super, cara, você com, eu diria que você com, com 4 mil dólares na América, aqui você vive muito bem, obrigado, entendeu? Muito bem, é óbvio que você não vai juntar dinheiro, e tal, não sei o que, mas, né, também um garoto novo e tal, ele não vai ter, não vai ser casado com 5 filhos, né, provavelmente vai ter, vai ser casado, né, se for, não que não possa ter com 24, 25 anos, mas, você vai viver, você vai viver muito bem aqui, e você já tem um pet pra daqui a 3 anos, entrar direto na Delta, na América, ou na United, entendeu? Então, é, ah, mas como é que faz isso? Eu não sei, posso, posso me comprometer a ver como é que faz, e ajudar, quem precisar, mas existe, eles estão, porque não tem, tem avião no chão, porque não tem piloto, ponto final, entendeu? Então eles, eu quero voar no Gunamera, mas não fala inglês, ah, pô, peraí, não, calma aí, que tipo de inglês eu tenho que falar? Fluente, pouquíssimas pessoas são, porque a gente não é nativo, não adianta dizer, ah, eu sou fluente, não é, óbvio que não é fluente, te boto no meio de americano aqui, falando que nem a gente fala português, você não vai entender nada, tem que falar o inglês razoavelmente legal, entendeu? Eu me pego aqui no Brasil, eu tô numa rodinha, às vezes meio afastado aqui, eu não entendo o que o pessoal em português tá falando. Não, mas é exatamente isso, é a gente que eu falo, imagina o inglês, exatamente isso, se você botar um amigo, americano que diz que fala fluente português, porque existe, no meio da gente falando rápido, com gírico, não sei o que e tal, ele não entende nada, não entende nada, vamos lá, vamos lá, vou chutar o pau da barraca, o americano nunca vai entender isso, entendeu? Esse tipo de coisa, tem que ter um inglês razoável, vamos lá, razoável pra bom, é o suficiente, principalmente no inglês aeronáutico, tem que ter um inglês legal pra uma entrevista, entendeu? Pra causar uma impressão legal, e você precisa conviver com as pessoas e tal, não adianta vir pra cá e falar o inglês básico, a primeira coisa que eu exclui foi o fluente, não precisa ter, apesar de ela falar, tem que falar inglês fluente e tal, não sei o que, eu não me considero fluente, eu tenho inglês seis do Brasil, mas tô longe de ser fluente, eu gaguejo às vezes, eu consigo entender tudo, eu consigo falar tudo da maneira que eu quero, mas eu não me considero fluente, não tô longe de ser, entendeu? Eu acho que o que você tá, talvez, querendo dizer com fluência, é que a gente tem que ser capaz de se comunicar em qualquer circunstância, né? Exatamente, exatamente. Um ativo, né? E a gente que voa fora do Brasil e se comunica em inglês, a gente vê muito nítido isso, quando você tem na cabine mais do que um outro piloto estrangeiro, né? Você, desculpa, você tem dois pilotos da língua inglesa, e você, que é o não nativo, né? É nitidamente, por mais fluente que você seja, você não tem a mesma fluência dele. Exatamente. Quando eles estão falando entre eles, é muito diferente a velocidade de fala, o nível até de vocabulário e tudo, mas a gente tem que ser capaz de se comunicar em qualquer situação. Então, quando você vai pra uma entrevista, você não vai usar palavras difíceis e nem pensamentos muito complicados, mas você vai dizer o que você quer dizer da forma simples, né? Acho que esse, é esse tipo de fluência que você tá... Exatamente. Eu concordo totalmente, até porque um bom nativo que quer se comunicar com a gente, que sabe que a gente não é nativo, ele mesmo trima a comunicação dele pra falar com a gente. Exatamente. Então, assim, eles, o aviador bom, que é agradável de voar, que realmente se preocupa, e ele tá fazendo isso em nome da segurança de voo também, que é o famoso, né? O keep it standard and simple, né? Que alguns chamam de keep it soft and simple, mas o keep it standard and simple é a melhor coisa, porque é a melhor comunicação que você pode ter no ambiente aeronáutico, é você, quando você quiser falar sobre... Eu sempre dou esse exemplo pros alunos, quando a gente tá fazendo as aulas de inglês. Se eu falar de wind shear e de CB, tu sabe exatamente do que a gente tá falando, né? Então, assim, quanto mais você mantém o seu padrão, você já deixa, você vai levando o modelo mental daquele outro aviador pra aquelas certas condições que são programadas, porque ele sabe daquela comunicação. Então, eu concordo com esse aspecto, sim. Eu acho que... Mas você tem que realmente, você tem que saber o que que tá fazendo, né? Muitas vezes, é... Não dá pra chegar e achar que você vai conseguir passar numa entrevista com o inglês intermediário. Acho que não é isso que o Sérgio quer dizer. Não, é... Vocês conseguiram tirar as palavras da minha boca? É exatamente isso aí mesmo, conseguir se expressar. Mas é porque, às vezes, eu que fiz questão de tocar nesse assunto do inglês, porque talvez seja uma coisa que deixa o pessoal, às vezes, apavorado, né? A gente português, né? Não é um bicho de sete cabeças. Isso que eu quis dizer. Tem que ter um inglês legal, bom. Tem que se preparar. Não é achar que vai ser fácil, mas tem que se preparar. Mas não é nada impossível. Ah, pô, tem que ser fluente. Não, até porque depois você acostuma o teu ouvido, aí você passa a entender tudo. Quando você passa a entender tudo, quando você passa a... Na sua velocidade, na coisa, se expressar, como você estava falando aí, entendeu? Então, é... Essa... Essa parte é bom falar, né? Pro pessoal que quer vir pra cá. Eu não pensaria em outra coisa, assim, pra quem quer, né? Sei lá, eu sou fã aqui dos Estados Unidos, apesar de ter milhões de defeitos também em qualquer outro lugar, mas acho que é uma boa... Uma boa não. Eu acho que nunca teve. Eu recebi um... Posso até mandar pra vocês depois aí. Eu recebi um negócio de contratação de pilotos. Bom, só pra você ter uma ideia. Vamos lá, só pra você ter uma ideia. A América... Tá contratando 70 pilotos por semana. Só pra você ter uma ideia. Ela bota dentro de uma sala de aula 70 pessoas por semana. Eu ia falar, ela tá ou ela quer contratar? Não, 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 não. Diz que tava faltando e tal. Ela tá botando 70. Ela tá botando 70 por semana dentro de uma sala de aula. Só pra você ter uma ideia. Você imagina pra ter estrutura de simul... Pra botar 70 numa... Ela não é uma sala de aula, ela é um auditório. Eu ia falar que... Eu lembro do... O Gui comentou com a gente da... Que ele foi no headquarters em Dallas, acho que foi... Que falou que é um negócio... Uma estrutura absurda. Que não... O HQ da América não é um negócio surreal, né? Surreal, surreal. Ô, Sérgio, tá exorcendo esse barulho aqui? Isso aí é o barulho do João Vitor enviando uns e-mails lá pra América, mandando o currículo dele agora. É a hora, é a hora. O que eu tô me coçando aqui, cara, vocês não têm ideia. Só falta o FA e o Green Card, só falta 50% do caminho. Outra coisa, outra coisa, você tocou no... Você falou, nós já falamos e tal, não sei o que, outra coisa. Pra quem tem interesse... Bom, vocês são novos, você, né, o João Vitor Novo e tal, não sei o que, tem interesse, começa com o FA. Já começa a estudar, porque é basicamente o estudo que a gente sabe com as particularidades deles aí e tal. Tem um aplicativo, Shepard Air, que é... Ele te dá uma técnica de estudo que é impossível você não passar na prova, tanto que se não passar, ele te devolve o dinheiro, o que também não é. Say again, please. Shepard Air. É aqui, ó. Já achei aqui, ó. Shepard. É S-H. A-E-P-P-A-R-D. Então, Shepard. Ele te dá uma técnica de estudo super bacana que... Bom, só pra resumir, se você não passar na prova, ele te devolve o dinheiro. E é 70, 80 dólares o preço da assinatura lá, entendeu? Eu não sei se você... Por quanto? Acho que é por um ano. Vale por um ano. É, pô, é muito bacana. Tudo bem que os 80 dólares no Brasil estão um pouquinho mais, mas dá pra... Bem parceladinho, dá pra fazer. E... Não, eu ia falar, Itabuardo, como que funciona pro pessoal barra eu que quer entender como que funciona esse processo nos Estados Unidos, as entradas nas empresas pessoal que é low time, assim, tem pouca hora de voo, é geralmente pelas regionais mesmo pra depois ir pra uma major? mesmo que o step? As majors você tem que ter mínimo de... Tem que ter o ATP em 1.500 horas, né? Então já é uma coisa que limita um pouco, né? Então você teria que realmente começar, você pode... Outra coisa que tem aí, são coisas que eu sei, mas eu não tenho conhecimento nenhum, mas tem aeroclubes que te sponsor também, você fica lá dando instrução no aeroclube com visto legal nos Estados Unidos, e depois que você tá aqui nos Estados Unidos, seja lá como você conseguiu entrar que não seja ilegal, é óbvio, né? Mas depois que você tá aqui, depois que você ficar dois anos pagando imposto de renda, você já pode aplicar pro teu green card. Tudo que os Estados Unidos querem é gente que nem a gente, é trabalhador, o que eles não querem é vagabundo que fique voando as cuchas de NSS, essas coisas, pagador de imposto é o que eles querem, então eles querem gente qualificada pra vir pra cá, entendeu? E o que faz muito sentido, né? Eles querem, e essa é a política deles agora, pelo que eu tenho visto, né? Eles querem gente pra pagar imposto, e quanto mais qualificado você for, mais chances você vai ter, entendeu? Então eles estão usando... Só pra botar em... especificar pro pessoal que tá ouvindo, a gente fez um podcast com o Fabrine, que foi o... que tá voando no Oriente Médio lá com os meninos, ele foi no episódio 18, acho que foi, e o tema foi justamente a conversão da NAC pra FAA, e ele foi instrutor aí na América também, e ele comentou que pra você ser instrutor você não precisa do green card, né? Você consegue ter o visto M1 ou F1, uma das letras lá, é um... Eu acho que é M1 mesmo. É, você consegue já trabalhar como instrutor de voo. Então, basicamente, pelo que você tá dizendo, você com esse M1 depois de dois anos trabalhando, morando no estado direto, você consegue, você tem essa opção de aplicar pro green card, mesmo tendo baixa experiência de voo, vamos colocar assim? Eu acho que, eu posso tá falando, eu não tenho como te garantir isso que eu tô te falando, mas a princípio eu acho que você declarando imposto de renda depois de dois anos, eu acho que você já pode aplicar pro teu green card, uma coisa assim, eu não posso tá falando besteira, mas eu acredito que sim, entendeu? Porque você já tá aqui, você tá pagando imposto, você é trabalhador e tal, então eles vêm, eu não posso te garantir isso, mas eu acredito que sim, entendeu? Porque, porque que eu tô te dizendo isso? É, tem gente, uma coisa que eu nem sabia que existia, isso tem na minha empresa, existe um tal de um crew visa, vocês já ouviram falar nisso? eu também não sabia, vim descobrir, vim descobrir isso, na minha empresa, tem uns caras, tem uns peruanos, dois peruanos que trabalham na minha empresa, que eles têm o patrocínio da empresa, mas eles têm, eles têm esse visto, esse visto, não dá direito, eles não podem fazer voo dentro dos Estados Unidos, eles só podem fazer voo internacional, eles não podem trazer a família, dentre outras coisas que eu não sei, mas que eu tô te falando, não é aquele C1, D1? Não, não, esse é de tripulantes, esse é de tripulantes pra gente, mas esse, porque com o nosso C1, tu não pode trabalhar numa empresa americana, a empresa, a empresa te patrocina pra você ter esse visto, e depois de dois anos deles trabalhando aqui, eles podem aplicar pro green card, entendeu? Os que os caras estão aplicando, é cheio de coisa, tem que ter um advogado que ajude isso, vamos botar um advogado, vocês tinham que fazer um podcast com um advogado um dia aí, vai ser bem bacana, porque, né? Pô, acham pra nós e passam o contato e a gente vai ter isso. Deixa comigo, vou achar, vou achar sim, vou achar, porque são essas coisas interessantes, porque tem milhões de coisas que a gente não sabe, né? Alguém que tá aí trabalhando exatamente com isso, né? Porque com certeza tem gente aí, tem brasileiro aí que tá trabalhando diretamente com essa contratação de piloto, outros que tá rolando agora, né? Exatamente. Na parte legal. Então, a gente já pode mandar direto o contato do advogado pro João Vitor, porque ele tá, aparentemente, bastante interessado, já dá pra ver o cara dele. Mas eu acho que isso é um fato que a gente pode tentar descobrir e eu tenho, eu entrei em contato com um comandante que, que o senhor nome ele era da TAM e eu tô esperando a gente marcar que a gente tá tentando agilizar nossas escalas aqui pra marcar. E aí, quando ele tiver, eu trago pra vocês aí o conteúdo. E só, só voltando um pouquinho na prova, né? Não é um bicho de sete cabeças, é basicamente tudo que a gente já sabe, vale a pena demais pegar esse Shepard, estudar, ele te dá uma garantia do que você vai passar. Eu, quando fiz o meu, a minha prova já faz bastante tempo, eu não era como é agora, eu digo, agora você precisa fazer aquele ATP, né? Aquele curso. Eu não tinha nada disso, eu fui numa sala, fiz a prova, peguei a carta do Written Test e chequei. Agora parece que tem que, agora tem que fazer aquele curso, né? Ficou bem mais caro e tal, mas assim, tranquilo, tranquilo, não é, não é aquela prova da China que é, que é, que é bem complicada, tem 150 mil perguntas pra decorar e tal, é bem tranquilo, porque é basicamente o que a gente sabe, entendeu? Então, não é, você faz umas duas sessões de simulador, de simulador ali bem básica também. Caso, vamos lá, o João Vitor, digamos que o João Vitor não tem o type ainda e pra ele pode ser que seja um step muito grande e tal, não sei o que, tem como você checar isso num avião pequeno, entendeu? Voo real, você pode checar a tua carteira, eu até tenho um amigo que tem uma, uma escola que faz isso, então, pra gente que voa jato, seria uma loucura, como é que eu vou fazer um voo num Seneca agora, não dá, porque, agora, pra quem tá nessa aviação, tem como você checar o teu ATP também, eu, se você perguntar o que você acha, eu ia falar, pô, faz no jato, porque depois, quando você for checar teu ATP, se você fez no 737, você vai ter uma carteira de 737, simples assim, se você fizer no Seneca, tu vai ter uma de Seneca, né, então, obviamente, se você puder fazer no jato, quer que seja, um Airbus, ou sei lá, um 47, um 777, você tem a carteira, eles dão até um CBT, né, sim, não, você faz tudo, você faz tudo, o CBT, dão tudo, faz praticamente o Type inteiro, né, do avião, faz o Type, sai com o Type, sai com o Type, eu tenho, eu quando fiz a minha, a minha, a minha licença, bastante tempo atrás, eu fiz o 737, eu tenho carteira de 737 americano, apesar de nunca ter voado ele aqui nos Estados Unidos, eu tenho, entendeu? É, outra coisa que, outra coisa que eu, eu já ajudei muita gente aqui, eu acabei, né, com essa, com essa minha história aí, que eu contei pra vocês, acabei, né, tendo oportunidade lá de trabalhar na chefia, lá da minha empresa, da chefia que eu quero dizer, como participava, como checador das reuniões e tal, é, eu consegui pra, pra algumas pessoas, é, com que elas, é, tirassem o Type na empresa, sem gastar um centavo, só tirar, se o cara que tiver a carta da, da, da prova escrita, eu consegui que fizessem direto na minha, na minha empresa, o Type Rating do 47, e ganhar lá a carteira, isso já é uma economia absurda, né, conseguir isso, quer dizer, uma coisa, é uma coisa possível, entendeu, é uma coisa possível, é óbvio que se, se eu chegar com a carteira de, 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 de física, com 47 Type, e você chegar com a tua Rating Test ali, eu vou estar em vantagem, né, sobre você, porque, é, eu já tenho, né, o Type, então, não, mas, é uma coisa que eu consegui, é, algumas pessoas aqui na minha empresa, já ajudei, tem, 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 tem alguns, dois, dois brasileiros trabalhando lá, e, você vê como é que os caras, né, a que ponto chegamos, né, o cara não tem nem a carteira, ele não tem a carteira, eu consegui botar ele lá, ele, a primeira carteira que ele teve impressa, foi lá, na empresa, fazendo o simulador, e o curso do 47, o cara recebeu aquilo, você vê, quando que uma empresa ia contratar assim, né, o que der carteira, não, não tem, só tem o escrito, né, só tem o written, tem que fazer ainda o cheque, então, é uma coisa possível aqui, você vê que, os caras não, é uma questão de demanda, Taborda, sim, sim, não, com certeza, é o que eu falei, se eu chegar lá com a carteira do 47, você chegar com a tua escrita, né, vai ser eu que vou ser contratado, né, mas, porque o que está acontecendo aí nos Estados Unidos, assim, você pode dizer melhor pra gente, a gente acompanha, né, é que, está havendo uma movimentação de pilotos, absurda, né, absurda, como nunca teve antes, e, e, e o mercado está, o mercado das majors está absorvendo muito o piloto da, da regional e das empresas médias, né, e cargueiras também, né, e, então, está abrindo uma brecha muito grande, né, nas empresas, sim, regionais, né, a gente, a gente está sabendo aí, por exemplo, empresas grandes como a Atlas, está abrindo um processo aí, para quem, para quem não tem o Green Card, eles estão, parece que estão, exatamente, com o governo americano, de entrar com o visto B2, e, tendo, tem que ter a carteira do FAA, né, e aí eles, eles conseguiram uma exceção, porque, realmente, a falta, a falta de pilotos no mercado americano, é um negócio que está, assustando as empresas, né. Exatamente, exatamente, esse negócio da Atlas aí, que você falou, eu vi, eu já sabia disso, mas eu, recentemente, acho que foi ontem, eu li exatamente o documento, sobre isso tudo, e, é uma coisa que eu não sabia, que eles têm esse, esse, eles têm esse, esse, esse visa, cru visa também aí, que é um negócio que você consegue, perguntei até na minha empresa, como é que consegue isso, como é que faz? Não, não, demora, não, duas semanas, pega, e você trabalha aqui, quer dizer, mas, esse não dá direito à família, né, você vai ter que ficar indo para o Brasil, sei lá, para onde quer que seja, você tem que, você não pode ficar mais do que 29 dias dentro do país, mas é uma coisa que isso é mole, né, porque você só faz voo internacional, então acaba que você sai do país todo dia, sei lá, praticamente, vai e volta toda hora, então isso não é problema, mas é um problema para filho, para família, né, porque a princípio, no começo, até lá, os dois anos ali, quando você for poder aplicar para o teu green card, o que quer que seja, você não tem direito a nada, assim, né, parece que o dinheiro, eles pagam também na moeda do teu país lá, dólar convertido para isso, é cheio de coisa, assim, né, não é o, não é a melhor coisa do mundo, mas é melhor do que nada, né, é um caminho, é um caminho. É uma porta de entrada para você já começar na aviação grande, né, exatamente. Diferente, você não vai começar na regional, você vai começar voando o 47, o ovo 67, wide body, porque a Atlas só tem wide body, né, vai começar essa aviação de longo curso, né, e por falar, bom, vamos lá, então vamos lá, FAA, né, para quem quer voar aí nos Estados Unidos, é inglês, certo, não tem segredo, tirar o FAA, e Google, e atrás, porque hoje tem um milhão de opções, tem um milhão de caminhos, né, isso, isso, e é querer, tá abordando, então o mercado tá aquecido, e eu acho que a disposição, organização, né, se organizar muito bem, fazer bastante pesquisa, e correr atrás, né, isso, exatamente. Não tem segredo não, né, não tem segredo, não tem segredo, isso aí tem que levantar a cabeça, respirar fundo, e que a gente, nossa base aí do Brasil, ela é maravilhosa, os caras adoram a gente, o nosso padrão, a maneira que a gente voa, a gente é bastante recolhido, bom, vocês sabem disso aí no Middle East, né, a mesma coisa, né, eles são, nós somos, nós somos, nós somos, excelência em aviração, graças a Deus, né, pelo menos alguma coisa, boa, veio. Ô Sérgio, eu tinha uma pergunta, a gente falou dessas, das majors e das regionais, né, mas, tu, que nem o caso da, né, dessas empresas que não são tão conhecidas, assim, tu vê que isso tem, tem bastante vaga pra, pra essas empresas que não sejam tão conhecidas, porque a gente sabe que os Estados Unidos é um país de dimensões continentais, e que devem, né, existir inúmeras empresas que a gente não faz nem ideia, né, a gente teve o, o, o Pedro Motto, que é a CEO, né, da, da Silver, né, a gente não sabia nem que existe, né, mas, tu, tu, tu acha que, assim, essas empresas, mesmo elas não sendo as majors, elas continuam contratando também? Pô, não para, não para, não para, é, é, até durante a pandemia, tinha empresa contratando aqui, não para, tem, tem, tem emprego que não acaba mais, tá, graças a Deus, tá, tá bom, tá voltando, eu, pô, eu, eu até, tá lembrando ontem também, durante a, a pandemia, eu, eu evitava até postar foto e tal, né, porque tava voando em respeito a tuas pessoas, as pessoas estavam paradas e tal, e aqui tinha empresa contratando, cara, eu falava assim, meu Deus do céu, como é que pode ir, pô, você vê essas American, United, Delta, eles não demitiram ninguém, aqui ninguém demitiu ninguém, eles aposentaram muita gente que tava pra aposentar, mas todos eles, todo mundo ficou recebendo salário, é, e, realmente, eles, e agora essa correria, porque eles querem, querem continuar na liderança e crescendo, né, e, e, e todo mundo voltou a voar, então tá uma loucura, e os voos cancelam, dois mil voos por dia cancelando por, por tripulante com Covid, né, isso tá acontecendo aí no Brasil também, que eu tenho, eu tenho acompanhado alguma coisa assim, né, mas, é, é, eu, essa opção da Atlas aí, pra quem quer vir, aí, já não, por enquanto, ainda não daria pro João Vitor, né, mas pra quem é qualificado, putz, eu não esperaria não, e não acha que você vai ter que ficar na Atlas a vida inteira, não, você vai vir pra Atlas, daqui a pouco você, você tá com o teu green card aí, você vai pra onde você quiser, entendeu, e, e é um, é um, apesar da Atlas ser uma, uma empresa, né, bem, bem grande, né, é, eu digo, você, é, vai pra onde quiser, depois de um tempo, né, você vai pra onde você quiser, e você não fica preso a nada, ele vai te, ele vai te, ele vai, ele vai fazer o teu sponsorship, pra, pra aquele momento ali, depois você vira independente, vai, você não pode ficar. É uma empresa grande de entrada, né, Taboada, porque não é, vamos dizer assim, em termos de contrato, não é um dos melhores contratos, então a pessoa, é o que você tá falando, a pessoa tem opção depois de, de, de mudar e tal, e não é que ele vai, apesar de que eles, não é aquele negócio, aliás, os Estados Unidos não é como no Brasil, né, que você entra pra uma empresa, parece que você, eu tô time de futebol, né, ah, eu sou essa empresa, né, eu sou, e aí você acaba brigando com o cara da outra empresa, porque você é de uma, você é, o outro é da outra, cara, não tem isso aí, aí, né, acho que é uma coisa muito do Brasil, isso aí, muito regional lá, né. a Atlas, ela, eles acabaram de renovar o contrato deles, e o contrato deles não tá ruim, não, o, 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 o que o pessoal aqui, não é que não gosta, tá cheio, tem quase 5747, tá cheio de gente lá, né, tem comandante lá ganhando 500 mil dólares, então, é, é, mas isso vale pra qualquer, vale pra cada um, a Atlas, ela, o que o pessoal, né, o que o, vamos lá, apesar de que tem americano que não acaba mais lá também, não é uma empresa muito internacional não, mas é, é, o que o pessoal, o que a Atlas, você sai de casa, a escala da Atlas é igual a escala da minha empresa, a escala da minha empresa, eu trabalho 18, eu fico à disposição da empresa 18 dias, e folgo 13, então, não necessariamente esses 18 dias são contínuos, mas de uma maneira geral, sim, quer dizer, tem, 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 tem escala dividida, e tem escala contínua, né, com os dias de trabalho, então, ela me tira de casa 18 dias, e ela faz o que ela quer comigo, eu estou à disposição da empresa, entendeu, e, e a Atlas é isso, a Atlas, ela, ela roda você o mundo inteiro, você, fica completamente fora, você vai pra Austrália, da Austrália, você vai pro Ronald Lula, de Ronald Lula, ela te manda pra, pra Franco, de Franco, ela te manda pra, pra, pra Joanesburgo, de Joanesburgo, ela te manda pra Campinas, de Campinas, tem um kit do Manaus aqui, de Campinas, ela te manda pra, pra, pra Amsterdã, de Amsterdã, ela te manda pra Chicago, de Chicago, ela te manda, então, é, tem gente que adora, tem gente que adora, tem gente que não gosta, então, mas, essa é a vida, essa é a vida de cargueiro, né, da bola, isso, eu acho que no mundo inteiro, empresas cargueiras eficientes, que, que fazem dinheiro, elas são assim, né, elas usam o mesmo equipamento, da aviação de passageiro, né, é, da empresa de passageiro, mas o business é totalmente diferente, né, a gente, sim, 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 sabe que o business é outro, a dinâmica é outra, e, e a sua vida como piloto vai ser, ou tanto que a maioria das empresas oferecem exatamente o contrato de comuting por causa disso, para poder te usar por mais dias seguidos, né, em termos de regulamentação e tudo, né, agora, já que você entrou nesse aspecto aí, fala um pouco como é que é a tua vida aí de comandante de 4x7, é baseado em Miami e voando pelo mundo inteiro, e conta aí como é que é o teu dia a dia aí voando cargueiro, cargueirão pelo mundo. Bom, eu, é, minha base é Miami, né, a empresa, quando a gente tinha, a gente não tem mais MD11 aqui, né, quando a gente tinha que eu voar o MD11, fazia muito bate e volta, é, e fazia alguns, praticamente, alguma coisa com pernoite e tal, depois o, o, no 4x7, ela, é exatamente isso que eu te falei, ela me tira de Miami, ou eu saio voando de Miami, porque a gente tem uns voos que, que vem a Miami, né, e saem de Miami, faz, a gente tem voos que fazem âncoras de Nova York, vindo da China, né, trazendo coisa da China, âncoras de Nova York, China, Wuhan, ou Changsha, ou Xiamen, para em âncoras, aí faz âncoras de Nova York, Nova York, Miami, e aí esporadicamente esses voos vão, vão a Buenos Aires, vão a Lima, vão a Bogotá, vão a Ezeiza, e aí voltam e sobem de novo para âncoras, então, ela, depende, às vezes ela me tira de passageiro daqui para âncoras, eu vou para âncoras, faço três bate-volta à China e volto para a Miami, às vezes eu fico dez dias fora, nesses dezoito, às vezes eu fico quinze, às vezes eu fico quatorze, às vezes eu fico aqui fazendo América do Sul, então às vezes eu vou a âncoras, e o avião vai à China, eu volto, eu venho para Miami de novo, e basicamente isso, mas assim, minha vida, minha casa é basicamente âncoras, a gente fica lá em âncoras fazendo, às vezes você fica em âncoras voando para cá e voltando para lá, então, os voos são, os voos para a China agora, são todos bate-volta por causa da pandemia, o que é muito bom, outra coisa que dá uma grana boa também, eles chamam de over 18, depois de oito horas de jornada, minto, desculpa, depois de dezoito, porque é over 18, depois de dezoito, você começa a ganhar a hora de voo dobrada também, então, você faz Los Angeles, tem um voo também de Los Angeles, a gente faz Los Angeles, Wuhan, quinze horas de voo, fica mais a hora que você apresentou ali, uma hora e meia antes, mais as horas de solo lá, quando você sai de Wuhan para âncoras, dez horas de voo, você já ganha aquilo dobrado, entendeu, a partir do zero, é uma coisa que dá uma grana boa, isso é contrato, é contrato também da minha empresa, entendeu, e agora a gente teve um aumento, bem, só para você ter uma ideia do aumento da, a gente teve um aumento de 30%, qual é a empresa, como é que, onde você ia ver que uma empresa era 30% de aumento, assim, para você ver como é que está, está 30% para manter as pessoas lá, e não está mantendo, entendeu, e, então, agora eles passaram, eles deram esses 30%, mas passaram esse over 18, passaram para over 20, que você começa a ganhar dobrada depois das 20, meio que uma troca, mas ainda assim, boa, mas também, se você fizer um bate e volta, você não ganha nada disso, mas é um contrato, se você fizer voos longos, tem uns voos para o departamento de defesa, que você vai, a gente nem está indo, mas eu digo, pô, você vai, sei lá, vai ao Afeganistão e volta, não pode ficar lá na base aérea, aquelas coisas, então, é meio uma compensação de grana, de grana, então, basicamente é assim, e, por exemplo, voltando, tirando um pouco a minha empresa, mas voltando a Atlas, o que dá para botar na minha empresa também, por exemplo, cara, você pode voar na minha empresa, ou voar na Atlas, e morar no Brasil, em Porto Alegre, entendeu, feliz da vida, vai passar trinta e tantos dias em Porto Alegre, vai passar trinta e tantos aqui, entendeu, tem gente, tem gente que, eu conheço gente que mora na Europa, eu conheço gente que mora na Colômbia, eu conheço, e vou aqui, entendeu, então, ele não quer saber, e a Atlas, dependendo de onde você morar, ele te tira, posso estar falando a maior besteira do mundo e tal, mas ele te tira até do Brasil, e te manda para onde ele quer te mandar, entendeu, aliás, se for interesse da empresa, se tu tiver na tua folga, se tu tiver em Ibiza, ele te manda de primeira classe, para onde ele quer, se você aceitar, entendeu, eles vão, essas coisas, essa, essa, essa falta de burocracia, aqui nos Estados Unidos, é que é um negócio muito bom, né, cara, você resolve as coisas para o telefone, sabe, você chega num, pô, vamos dizer que você foi para, deixa eu citar um exemplo aqui, sei lá, vamos dizer que tu foi parar em, sei lá, outro dia eu alternei, alternei, não foi o caso que eu fui embora, mas eu estava indo para Wuhan, o Wuhan ficou fechado 10 horas, eu alternei Zengzu, lá na China, cara, tu não pergunta nada para ninguém, tu vai para o hotel, você pega o teu Uber, paga, depois você manda um relatório para a empresa, ela deposita para você, não tem aquele negócio, ah, não tem condução, ah, briga com não sei o que e tal, se você for assim, você não anda, você não anda, cara, os caras combustível, nem te perguntam, se você julgar que tem que botar, eles podem botar, vai alternar, é óbvio que sempre a gente vai falar com a empresa e tal, mas vai para onde se achar melhor, se você achar melhor, eles realmente te deixam bem à vontade para isso, é uma experiência bem bacana, não que eu não tivesse tido essa experiência em outros lugares que eu voei também, mas aqui você sente que, cara, você resolve as coisas com uma facilidade, você tem autonomia, não, chegamos em coisa, ah, não tem condição, pô, pega um Uber ali, manda um relatório para a empresa, o cara não tem que te perguntar, ele quer que você resolva, ele quer que a coisa ande, entendeu, ah, não tem, cara, faz uma reserva, não é que a gente faça, não, tem o departamento na empresa em tudo, mas você consegue fazer tudo e fazer com que as coisas funcionem, bem América mesmo, isso é uma coisa bem legal aqui, bem legal, que eu gosto muito, porque se na China via WhatsApp, você resolve tudo que você precisa, entendeu, né, tá bordo, indo agora um pouco da água para o vinho, assim, para a gente já se encaminhar para o nosso fechamento aqui, primeiro agradecer pela, essa aula que foi, essa troca de experiência com a gente aí, da tua vida, principalmente nos Estados Unidos, né, que foi o que a gente mais focou hoje, você comentou que, enquanto você fazia seus cursos de piloto, você estava, a Varig passava por um período de 10 anos sem contratação, certo, e o que eu entendi é que depois que você saiu da, foi depois que saiu da Varig, depois que saiu da outra empresa que você voou no Brasil, você ficou 4 anos sem voar antes de voar nos Estados Unidos, correto? Correto. Então, como que foi esse período, né, já que hoje, aqui em várias partes do mundo, com exceção dos Estados Unidos, pelo visto, a gente está passando por, muitas pessoas estão estagnadas, né, está naquele limbo, né, ah, eu preciso, é, a empresa que eu quero voar pede experiência, mas para ter experiência eu preciso trabalhar, e aí você fica naquele limbo, né, nenhum nem outro, não vai para frente nem para trás, é, como, o que que você pode deixar de sugestão, qual é a tua visão, é, sobre essa situação, como que a pessoa pode dar a volta por cima, principalmente num período de crise como esse, o que que a tua experiência pode, pode aconselhar aos que estão vindo atrás nessa caminhada? Bom, é, eu quando, quando eu parei, né, no início disso, eu quis realmente parar, eu estava saturado um pouco, eu quis parar, e algumas pessoas me falavam, ó, depois para voltar e tal, e eu, meio que não dei muito ouvido a isso, mas tinha uma preocupação, e, é, não é difícil falar, porque ninguém está querendo ficar parado, né, eu nessa época, eu quis parar, eu podia, e, eu vejo que tem gente que, que, que está desesperado à procura de emprego, tá difícil falar, eu, a primeira coisa que eu acredito que essa, essa coisa da recença aí, ela tende a cair, né, porque não vai ter piloto, então, eu acho que ela tende a cair, e, e, e para quem voa, né, sabe que, cara, não sabe qual é a diferença que fez para mim, esses quatro anos parados, no dia que eu botar dentro do simulador, eu, eu, foi, foi como se tivesse voltado a dirigir um carro, normal, não tem, agora, a pergunta é difícil, eu acho que tem que, tem que, nunca desistir, botar, respirar fundo, levantar a cabeça, e, e, e tentar de tudo, né, talvez a, 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 a empresa que você quer, ela exige recença, mas sempre vai ter uma outra que não, que não vai existir, que vai precisar, eu, eu, quando eu, a primeira tentativa que eu, que eu fiz para voltar, eu fui à China, né, para fazer um, eu estava parado, esse tempo todo, me aceitaram na China, eu fui lá, eu fiz tudo, eu passei em tudo, e fui reprovar no exame médico, eu estava virado, e, e, eu estava cansado, e, eu estava exausto naquela coisa, e, e o cara falou que, que eu tinha um extra cístole no coração, a coisa, eu voltei ao Brasil, eu fiz exame no, no tapa do, do coração, o cara falou, cara, isso é uma coisa normal, vai explicar para um, para uma pessoa que, que está dentro da China ali, não, não, não tinha como, eu fui reprovado, né, mas eu fui aceito na China, mesmo parado, né, então, é, o que foi, acabou sendo muito bom, porque eu acabei vindo parar aqui, que era, que era, que era o meu destino final mesmo, era onde eu queria, né, naquela hora eu estava indo para a China, porque, apareceu oportunidade, era uma, uma oportunidade financeiramente excelente, mas eu nunca desisti, cara, eu, eu, eu vou dizer uma coisa para você, assim, jamais, é, eu sempre ajudei todo mundo, eu sempre fiz tudo que eu pude fazer por todo mundo, é, tentando ser uma pessoa bacana, justa com, com, com todo mundo, seja, piloto, não piloto, ser humano, branco, preto, amarelo, azul, verde e tal, e, 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 só me acontece coisa boa, cara, eu acho que, eu cheguei onde cheguei e não fui à toa, foi, foi por ser uma pessoa justa, legal e tal, e dedicada, e vai, e vai dando certo, cara, a vida é assim mesmo, às vezes, se tiver que ser, eu, tava com uma filha pequena, desempregada, eu corri atrás, vi lá atrás, tirei minha carteira, não tinha nem como vir pra cá ainda, e, 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 e não pode se entregar, tem que, tem que lutar, pedir, pô, ajuda, liga, pede, conversa, pô, o Taborda ali, o Conrado aqui, o Félix ali, o João Vítor ali, e, não sei se tá fugindo um pouco da tua pergunta, mas é, não baixar a cabeça nunca, e, e vai conseguir, eu não conheço ninguém que, que não tenha persistido, tentado, nas épocas difíceis, na minha época, lá não tinha, eu fiz o Aeroclube sem, com o negócio, uma expectativa do Brasil era zero, não existia expectativa de ir pra fora naquela época, não tinha, entendeu? E, eu cheguei lá, o Conrado chegou, todo mundo chegou, a gente vai chegando, e vai, vai indo mesmo, e vai se ajudando, vai, liga pros amigos, com voo ali, um avião aqui, outro ali, daqui a pouco vai, vai conseguir, uns demoram um pouco mais, outros menos, mas vai chegar lá, com certeza, não desistir mesmo, consistir, estudar, se preparar, tá parado, pô, estuda inglês, pô, eu quero ir pra mestre, estuda inglês, pô, não tô te sensando, não interessa, estuda, pô, né, se prepara, porque, que 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 você ficou fazendo, você ficou fazendo nesse tempo todo, tava, na minha casa, não precisava me preparar tanto, mas, pô, eu fiquei me preparando, tava fazendo um curso de inglês, tava, pô, estudei pra ir pra China, pô, li as provas da FAA, entendeu, pesquisa, escuta, faz, e vai chegar, não tem como, a pergunta foi a mais difícil do podcast, né, o que fazia, como fazia, foi o que eu fiz, eu acreditei e deu certo, e vai dar e tanta gente que eu já ajudei entendeu você vê esse cara eu envergonhado sem saber o que fazer eu dei um clique pra conectar com o cara esse cara me prontamente o que você acha que foi isso? uma resposta, não pode ter sido eu saí da empresa eu não sabia que roupa botar, eu suava eu subi desse escado suave, eu saí com crachá, eu saí que nem uma criança eu olhava pro crachá e falava, não, não é verdade olhava pro crachá, não, não é verdade entendeu, então tem que persistir tem que correr atrás, tem que se esforçar é isso aí, pergunta difícil eu acho que essas últimas palavras suas apesar de você falar que foi uma pergunta difícil isso é acho que é a essência do que a gente tá buscando aqui, sabe que é, além de trazer informação pras pessoas que foi o que a gente fez, né nessa última hora e tanto aqui é a gente passar uma mensagem positiva, sabe e o que você tá dizendo o que aconteceu com a tua vida e com a vida de tantos outros, né óbvio, você não é mais especial que ninguém, nem nada mas é dividir a tua experiência pra dizer que é um fator de coisas não é uma coisa que vai te levar aonde você quer, né é uma conjunção é uma de vários fatores, né que é o teu é quem você é é o teu comportamento no dia a dia né é a tua a tua missão de ter empatia com as pessoas sempre né de você fazer tá todo mundo bem isso aí isso aí, exatamente é você fazer o teu que é estudar que ninguém pode fazer por você, né e perseverar e ter fé perseverar independente do que o que se se apresenta na tua frente você lidar com aquilo que você tem né então não dá pra criar a gente não às vezes não consegue criar situações mas a gente consegue trilhar o caminho, né e eu lembro exatamente lembro muito bem das vezes que a gente profissionalmente né a gente teve interações ali voou junto lá ponte aérea e tal aquela época boa, né bem boa e tal verdade e e essa essa imagem que eu tenho muito de você assim assim, pô eu falo do Tabó assim, pô o cara é gente boa pra caramba assim, né o cara é gente finíssima que tratava todo mundo bem que ela pô sempre sempre fazia aquela aviação tranquila e era pô o cara do bem assim, sabe eu acho que e a gente pegar isso como exemplo e eu como sou uma geração atrás de você nem sei se é uma geração inteira mas enfim eu aprendi através de pessoas como você e isso vale o bem também né e que isso traz coisas positivas pra gente então eu acho que essa tua mensagem aí é muito positiva pra todo mundo espero que as pessoas entendam ela na complexidade que ela se apresenta aí é, pô obrigado é e agora pra gente quer dizer eu não sei nem se está terminando ou não mas uma coisa que eu não falei acho que comentei só com o João Vitor né ou com o Caio não me lembro é não vou citar muito muitas coisas aqui não mas você vê eu infelizmente infelizmente pelo menos eu tive a boa sorte do mundo aí de ter voado 4x7 eu já fiz o meu último voo de 4x7 né eu estou voltando agora vou voltar a ser copiloto estou indo para uma major e você vê é baseado em tudo que a gente conversou né pelo lifestyle pela qualidade de vida e por tudo e estou indo para voar uma major aí mas isso vai ser para o nosso próximo podcast né olha ele olha ele essa história para a galera toda como é que é aí e arrupiou e arrupiou e arrupiou e arrupiou mas arrupiou aqui largou a bomba fez aquele aquele gol do branco de falta aos 48 os meninos não sabem nem quem é o branco o Félix falou que ia só soltar as bolas para ele fazer a goleada o homem soltou a bola sozinho já cabeceou já deu o voleio e é caixa é isso bateu o escanteio e correu para cabecear né e é isso e você complementando essa tua última fala aí Conrado isso é resultado disso tudo que a gente está falando aí não pode ser diferente depois eu aí eu que faço questão de pedir para vocês fazerem um outro para contar para vocês eu não quero fazer nada agora não vou falar onde eu estou indo mas de contar como foi o processo todo dos meus medos né de cara você está entrando no território do né cara eu sou comandante de 747 a 5 anos e tal estou dando um passo para trás para dar 5 para frente em 2 anos entendeu então essa parte é bem legal é um bom convidado ele já vem já dá o spoiler já cria o link para o próximo episódio já se enviou para o próximo já se enviou mas não mas essa já está intimado está intimado é que quando quando eu fui convidado pelo Conrado ele queria saber do 47 eu falei porra mas vou falar mas não vou estragar eu já saí do 47 quer dizer eu saí eu fiz o meu último voo semana passada eu não estou mais voando então a princípio era o 47 e depois eu falei tem tanta coisa legal para a gente falar porque eu sei que todo mundo quer vir para cá e tal não sei o que e eu vou dizer uma coisa para vocês eu desbaravei isso aqui sozinho não tive a ajuda de ninguém eu vou falar um termo popular eu mendiguei amizade aqui de gente que me ignorava mendiguei será que dá para tomar uma cerveja com você o cara nem me ligava no dia seguinte eu não sabia tem que ter carteira do FCC eu falava FCC? o que é FCC? eu não sei o que é isso eu ia para a internet como é que tira isso? aí eu perguntava cara ninguém me respondia e um desconhecido da internet me botou lá é inacreditável inacreditável mas é evolução por isso que eu ajudo cada vez mais todo mundo tem que ir atrás a gente não pode ficar sentado essa foi uma das grandes lições também de você que nem eu falo para os meninos você ir cravar o seu próprio pênalti você vai vai cravando um aqui vai fazendo outro ali esse foi um exemplo muito bom do uso do do LinkedIn Sérgio Taborda brigadíssimo muito muito prazer conhecê-lo eu gosto quando o Conrado traz os convidados que a gente acaba conhecendo é o primeiro momento que realmente assim como você ouvinte está aí chegou até o final para mim é a mesma coisa eu estou conhecendo o Sérgio Taborda hoje aqui nessa sala de bate-papo e é um privilégio eu estava inclusive conversando com a Flávia eu queria deixar aqui para todos uma novidade que eu quero implantar aqui no Farol de Pouso que é trazer áudios e áudios dos ouvintes e por isso que eu já estou falando aqui não vai nem estar na gravação aliás vai estar na gravação não vai estar nos nossos off the records porque imagina a gente pegar um áudio de um ouvinte e falar assim ô tudo bom ô Sérgio aqui é o fulano eu sou de Chapecó e eu escutei o teu podcast queria te parabenizar eu queria que tu me contasse como é que foi assim assado então se a gente voltar a te chamar ou até para outros assuntos ô eu sou o fulano eu gostaria que vocês fizessem um episódio sobre sei lá o acidente do Sully que agora nesses dias foi o aniversário de mais uma vez do 1549 então assim aqui está essa ideia bom e muitíssimo obrigado Sérgio por participar aqui com a gente foi uma honra mesmo obrigado rapazes por mais um bate-papo legal e você ouvinte também muito obrigado antes de você encerrar desculpa quero um compromisso da borda então já que ele mesmo fez esse link janeiro de 2023 estamos gravando mais um episódio beleza combinado e você vai dar um retrospecto desse ano nessa nova caminhada da tua vida e aproveitando para te desejar todo o sucesso do mundo e que você adquira muitas experiências e traga elas para a gente em janeiro do ano que vem se Deus quiser combinado combinado foi um prazer primeira vez aqui meio sem graça para falar mas adorei obrigado pelo convite imagina se tivesse a vontade para falar a gente ia emendar o almoço e janta na hora que ele falou quando ele começou a falar pois é o meu primeiro podcast e tal e eu associei isso com o primeiro voo de TGL do MD11 lá em Miami pois é pois é pois é não mas é tem que tem que botar a faca na boca e agarrar isso aí isso aí isso aí é como é que vai fazer de outra forma viu e você tinha que ver depois desse rapidinho para terminar depois desse desse touch and go com um checador de fé que eu nunca tinha visto na minha vida não sei o que quando acabou a gente desceu ele estava lá embaixo do avião esperando eu falava assim esqueci o nome dele agora vamos tirar uma foto ele sorria gente é diferente nunca o americano ia pedir para tirar uma foto eu tenho essa foto vou mandar para vocês depois me manda que eu quero ver é isso aí Sérgio Taborda comandante 747 e agora também com novidades para uma major lá na América iluminando a sua segunda-feira no podcast do farol de pouso muito obrigado por chegar até aqui conforme o Conrado falou dá o teu like e também agora a gente cara a gente está com várias iniciativas entra lá no apoia-se para liberar ajudar um cafezinho lá para o Caio e para o João Vitor nos trabalhos de edição que eles fazem e das comunicações e administração e é claro preste atenção sempre nas redes da Escola Realizar e da Hangar 33 que tem claro o link o cupom de desconto perdão cupom de desconto Born to Fly no e-commerce da Hangar 33 a marca de moda masculina do universo da aviação Félix aqui se despedindo valeu tchau e aí e aí e aí Vai entrar no chão, vai ficar bem.